A história está repleta de pessoas que, mesmo sendo inocentes, foram perseguidas e maltratadas, pagando por um erro que nunca cometeram. Por acaso, você é uma dessas pessoas? Ou conhece pessoas assim? Então escute a mensagem do Salmo de hoje. Deus é o nosso lugar seguro, um abrigo onde podemos nos esconder. Podemos contar com Ele sempre, pois Seu poder e Seu amor são infalíveis. Belíssima mensagem, não é verdade? Então guarde mais isto no seu coração. Deus é a nossa força e a Ele podemos recorrer em plena confiança. Legenda por Sônia Ruberti